Música Primeira pergunta de Pedro Gonçalves de Sinop, Mato Grosso. Ele quer saber qual o cuidado com a silagem? Bom, vai lá Thales. Olá Juliana, excelente pergunta e Pedro, obrigado pelo seu contato. Os cuidados com a sanidade são extremamente importantes, mas na questão de alimentação também não deve se deixar de lado. A marca Orofino Referência tem Silobac e Silobac 5, dois inoculantes que melhoram a estabilidade do seu silo e com isso uma melhor qualidade dos alimentos para o seu animal. Próxima dúvida de Roberval Silva de Novo Horizonte, São Paulo. Preciso dobrar a dose de voz rico contra a cixa e sercose? Pode Thales. Juliana, voz rico não é suspensão, ele é a solução. E Roberval, não precisa dobrar a dose. 1 ml para 40 quilos de peso vivo, além de controlar todas as verminoses, ele também é altamente eficaz contra a cixa e sercose, um problema comum nos confinamentos. Próxima dúvida é de Luciana Pires de Marabá, Pará. Ela questiona, além da vermifugação com voz rico, devo aplicar mais algum produto na entrada do confinamento? E aí Thales? Sim, Juliana, mais duas soluções não podem faltar. Luciana, também utilize a Orovac Poli-BT, a vacina contra todas as clostridioses, principalmente o botulismo, frequente nos confinamentos. E o Colosso Puron, um produto que age por completo, eliminando todos os parasitas externos. O sucesso do seu confinamento, Luciana, depende de voz rico, Orovac Poli-BT e Colosso Puron. A última participação é de Sebastião Alencar, de Oliveira, Minas Gerais. Posso aplicar vacina e vermífugo no mesmo manejo? Ele pode, Thales? Sim, deve, Juliana. Sebastião, aproveite o manejo de entrada dos seus animais e faça uma vermifugação. Utilize voz rico e também uma vacina contra as clostridioses, Orovac Poli-BT. Juliana, obrigado e até a próxima. Até a próxima, Thales. Quer participar do quadro sem dúvida? Então, envie um e-mail para ourofinincampo.com ou ligue no 0800-941-2000 e peça para falar com a produção do programa.